Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG com produtos lançamentos E se é lançamento meu amigo, tá lá já no site da Playground né E lembrando que dessa vez é a coleção Marowak de Alola, eu gosto muito desse Pokémon porque ele tem uma pegada meio goshi né cara e tudo mais Marowak é um Pokémon legal juntamente com que o Bonnie ganhou uma forma de Alola e isso é algo top Esse produtinho aqui, coleção Marowak de Alola, ele vem com uma carta exclusiva do Marowak de Alola Não uma versão que normalmente é o que mais acontece Aqui o Marowak de Alola GX você não acha ele em nenhum booster, em nenhuma coleção Então você só consegue ter o Marowak de Alola GX através deste produto Então esse daqui sinceramente ele não tem um cunho muito competitivo entendeu, não é algo que joga muito Mas é um Pokémon especial, eu particularmente acho ele muito massa A gente vai ler a carta aqui já já Mas para você que é colecionador sem dúvida alguma, você é o público alvo deste produto aqui né A coleção sempre é algo bonito né, uma caixa grande e tudo mais, sempre um bom presente viu pessoal Vamos abrir aqui a nossa caixa do Marowak de Alola, aqui tem Faça a dança do fogo com o Marowak GX de Alola Marowak de Alola é amigo de fantasmas e mestre do fogo E está pronto para enfrentar a oposição Olha aí o Marowak militante Este poderoso Pokémon impõe um bastão de osso com toda a força de um Pokémon GX Esta coleção conta com duas versões Hã? Deixe o Pokémon GX, um para o seu baralho e outro para a sua parede Ah, então é para isso que serve a carta Jumbo para colocar na parede Pessoal, para comprar esse produto na Playground, o primeiro link da descrição desse vídeo Já te leva diretamente a loja mais confiável do Brasil que vende esse produto, beleza? Vamos aqui tirar os meus 6 boosters, eu vou te desmembrar o produto Porque é sempre muito mais fácil de mostrar para vocês o que realmente vem na box Quando a gente tira desse jeito Temos aqui o Sr. Marowak de Alola GX Olha aí, que grandão, que foda, bonitão Ele é uma promo número 187 Você consegue essa carta através deste produto, tá? Coleção especial aí do Marowak de Alola Ele tem 200 de vida, é um estágio 1 do tipo fogo Ele tem a habilidade corpo amaldiçoado Se este Pokémon for um Pokémon ativo e for danificado por um ataque do seu oponente Mesmo que ele seja nocauteado O Pokémon atacante será confundido Será confundido Esse trem do será confundido, eu não estou muito a favor não dessas traduções aí em português Mas bom, triscou no Marowak, ficou confuso Cara, não entende muito bem Porque ele é meio fantasma, o fogo, você achou que estava ali, não estava ali De repente você achou que o nocauteou, mas o nocauteou e ficou confuso, entendeu? Vai ficar confuso só de olhar para ele Só de triscar nele, causou qualquer dano, fica confuso Aqui a gente tem o ataque dele, osso flamejante Ele por uma energia de fogo e duas incolores Ele dá 90 de dano e o Pokémon ativo do oponente agora está queimado Então, toda vez que bater no Marowak, além de ficar confuso O cara ali agora, quando você bate nele, fica queimado Agora uma característica dos Pokémon de Alola Tá aqui, circulando aqui de Alola É que eles normalmente têm ataques que não precisam de nenhuma energia E é o caso do GX dele O Boomerang perdido Este ataque causa 50 de dano a dois Pokémon do seu oponente Este dano não é afetado por fraqueza ou resistência Se algum Pokémon for nocauteado por este dano Coloque aquele Pokémon em todas as cartas ligadas a ele Na zona perdida, ao invés da pilha de descarte Então, assim, nocauteou logo no início Você manda para a Lost Zone E dá uma certa pressãozinha Isso daqui combado, talvez, com alguma coisa que dá 10 de dano Tipo uma Giratina Você fecha 60 de dano de alguns básicos E impede o cara, por exemplo, de dar uma maca de resgate Entendeu? Não vai estar na pilha de descarte mais Nocauteou por esse ataque Vai embora, vai para a Lost Zone Não recupera mais Não nesse jogo Então, tá aqui O Sr. Moroaki Aqui a versão dele Jogável, né, senhoras e senhoras Aquela lá é a cartona Essa daqui é a cartita A cartita é a que dá para jogar Então, pessoal Quer um Moroaki desse daqui? Quer ver uma gameplay de Moroaki desse daqui? Deixa aí o comentário Não esquece de deixar o seu like logo no comecinho desse vídeo E de indicar esse vídeo aí para amigos, tá? Mais unboxings de novidades de Pokémon do CG Aqui no canal Sempre muito, muita coisa Assista a nossa playlist aí depois, tá? Recomendo para vocês Aqui temos um código da Box Moroaki de Alola GX Onde você vai ganhar o Moroaki na sua conta do Pokémon do CG Online Sempre muito interessante esse crossover E agora vamos para a parte que muda o meu produto do seu produto Vamos abrir aqui boosters Eu tenho aqui Dois boosters de Soilua 9 Dois boosters de Soilua 8 E dois boosters de Soilua 3 Vamos lá, vamos conhecer isso daqui Vamos ver se Essa Box Moroaki de Alola estava abençoada Ou se é a sua que está abençoada Espor Moroaki de Alola GX Charmander Olivia Raidon Porygon 2 Reverse 1 Códigozinho para vocês aí Oferecimento da Playgrounds Temos aqui o booster mais lindo de todos os tempos do Huoou Soilua 3 Vamos aqui Temos o Senhor do Skull do Debi Odish Mudbray O Kiaui Um Toxicroak Com uma Gardevora ali no fundo Bonita a arte E uma Energia de Grana Mais um código aí para vocês Agora subimos, hein Soilua 8 Uma das melhores A melhor coleção, eu acho, do bloco Soilua Acho que é a Soilua 8 É muito forte essa coleção O que ela trouxe para o meta As mudanças que ela trouxe para o meta Foram emblemáticas Foram muito fo... Opa, opa, opa Coisa boa, meu amigo Quando vê outra rara assim É coisa boa, coisa boa Temos aqui o Senhor Rumpels Não, 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 não O Vulpik já lula pulante Bolsa de Aventura da 25 de Março Ela busca duas ferramentas Vamos fazer um review aqui da Bolsa de Aventura, não é mesmo? É isso que vocês querem ver no vídeo de unboxing Você pode pegar ali duas cartas de ferramenta Por exemplo, eu recebi uma dica de Gustavo Addo Um dos melhores jogadores do mundo Você pode usar a Bolsa de Aventura Pegar dois itens Duas ferramentas que você não quer Por exemplo, durante a partida E ainda descartá-las com Ultra Bola Praticamente você consegue Dar uma Ultra Bola de graça Filtra o seu deck Tira coisas que você não vai usar A Bolsa de Aventura Consegue te livrar dessa aventura desnecessária E a nossa outra rara É um Zero Hora GX Zero Hora GX 190 de vida elétrico Com zona da trovoada Deixou todo mundo, né? Que tiver com uma energia elétrica ligada Sem custo de recuo Bate 160 Tem um GX da hora A gente sempre acreditou muito nessa carta E ela finalmente tá jogando fino aí Dentro dos decks de Picaron, né cara? E também Zapdos Zapdos não Zapdos não Zapdos só tá com o GX Mas Zero Hora aí Uma carta bem top Jogando bem Um ótimo loot aqui De eu ter tirado nessa box Provavelmente essa carta Pagou a minha box Entendeu? Juntamente com o Moroac de Alola E os códigozinhos do Pokémon Seja online Espero que a sua box Também venha abençoada, hein? Valeu demais, Playground Tamo junto Códigozinho aqui pra vocês E vamos para o próximo Meu Deus, eu enrolei muito, né? Pra mostrar outra área Até eu comecei a ficar meio nervoso aqui De tanto falar É porque vê a bolsa, cara A bolsa é uma carta interessante Dá pra falar muita coisa da bolsa Mel Ripe Temos um Jiggy Puff Um Meow de Alola Uma Bailiff Um Dedene Dedene regular E um Muntime Reverse Olo Códigozinho pra vocês E agora vamos pra Soilonove Cavar Tag Team Quem acredita que vai vir um Tag Team Aqui, um aliado Pikachu Zecron na capa Olha ele aí, hein? Teoricamente A melhor carta Pra se tirar Desta coleção Não é mesmo? Temos aqui um Voltorb Uma Clefkey Um PJ Sugestão da Sabrina Um Blastoise Reverse Olo Da hora Tá jogando bem Inclusive com Blastoise novo Da coleção Soilua 10 Blastoise DX Eu acho bem da hora Esse deck De Blastoise Da Soilua 9 Com Blastoise Da Soilua 10 Se quiser Assista essa gameplay No canal Tem aqui É algo bem interessante Eu acho que eu não me dei muito bem na gameplay Mas o deck Deu pra ver que o deck funciona É... Tive partidas Infelizes Durante a gameplay Vamos lá Temos aqui um Senhor Cosmog Um Bronzor Um Squirtle 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 Um Flaff E um Mimikill Com imitador aí Com furtar, né? Comprando cartas Dessa vez Ele é um reprint Só que agora Ele tá do tipo fada E uma energia de luta Com a imagem nova A nomenclatura nova Mais um códigozinho Pra vocês E bom, pessoal Basicamente foi isso Essa foi a minha box De Maruak De Alula Além de todos os meus lutes aí Que no caso Eu tirei um 0 a hora Muito feliz Tá? Cadê o 0 a hora? Sumiu? Aqui ó 0 a hora Muito feliz De ter tirado 0 a hora Juntamente com o Maruak Tá? Foi um loot Muito, muito bom Muito da hora Claro, e também Juntamente com a cartinha Jumba aqui, né? Sempre interessante Sempre algo fera Gente, quer comprar esse produto? Mais uma vez Antes de sair do vídeo Não esqueça de clicar aqui No link da Playground Lá na parte De produtos premium Produtos box especial Você vai encontrar esse produto Juntamente com Vários outros produtos Especiais de Pokémon do CG É um ótimo presente Sempre essas boxes Muito grandes Embaladas Tem alguma festa Do seu filho Aí na escola Algo Cara, é um presentão bom Sabe? Vem pacotou Vai ser algo presencial O Pokémon do CG A galera curte Vai ser presença Vai ser um presente Presença Confia Beleza? Pessoal Show de bola Tio Sam Pra ganhar 5% de desconto Espero que você tenha gostado E não saia desse vídeo Sem deixar o seu like Beleza? Fiquem com Deus Aquele abraço Bebam água Dê um abraço também De uma pessoa que você gosta Ou manda uma mensagem Pra pessoa que você gosta No WhatsApp agora Vai lá Não esquece Já abre aí Prepara Você que tá vendo No celular Deixa o like no vídeo E manda uma mensagem Pra pessoa que você gosta Beleza? Tamo junto então Valeu demais Browfish dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu Woo